Jacó é pai de doze filhos. Mas um é especial. Ele não é o primogênito. Alguém é? Marido de quatro mulheres, mas uma é diferente. Ele é o primogênito da minha mulher amada. Relações capazes de despertar o pior dos sentimentos. Por mim você podia morrer. Você e essa criança. Sábado, dia 2 de setembro, às 20h. Mas vai emocionar-se com José do Egito. Unifé TV. Através da NOS no canal 187, da MEO no canal 185 e na Vodafone através do canal 2211.